Oi, Wenequim! Tudo bem? Espero que sim! Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal! E nesse vídeo eu vou mostrar o meu cabelo 10 dias depois de eu ter colorido ele com a 6.7 da Natuco. Lembrando que o meu cabelo estava avermelhado, né? Com tonalizantes da Camaleão Colo. Todos esses vídeos eu vou deixar aqui no box de informação. Ou seja, quando eu passei o chocolate que é 67, ele estava com uma base... Deixa eu esconder aqui porque eu não quero mostrar para vocês agora. Vocês vão ter que aturar isso aqui. Vocês vão ter que aturar isso aqui, sabe? Reparem isso aqui não. Eu coloquei isso daqui porque vocês já sabem que eu caí de moto. Mas foi numa curva assim que estava um pouquinho de areia. Mas foi só isso aqui, coisinha de nada, sabe? Mas já está melhorando, graças a Deus. E eu estou voltando a gravar aos poucos. Então, vocês gostam de ver o resultado do desbotamento das colorações. E eu gosto também de trazer esse vídeo para vocês aqui. É muito legal. Lembrando que o desbotamento das colorações depende muito do fundo que estava seu cabelo antes. Ou seja, se seu cabelo era louro, se seu cabelo era castanho. No caso, meu cabelo estava ruivo com tonalizante da Camaleão. Então, eu fiquei sabendo que o vermelho é a melhor cor para se usar como base. Cor base que você pode... Quando você for usar uma outra coloração, por exemplo, eu usei o chocolate. E eu estava com o cabelo avermelhado. Então, ó, vai ficar muito tempo chocolate o meu cabelo. Vai demorar muito para desbotar. Se eu estivesse com o cabelo, como eu costumo usar, louro. 7.1, 8.1. Aí ele ia desbotar muito mais rápido, porque a minha base estava loira. Então, esse é o segredo. Esse é o segredo. Se você for pintar o seu cabelo de castanho, pinta ele de ruivo primeiro, que aí você vai adquirir a cor base. Aí você passa o castanho e vai ficar castanho um tempo, ou um bastante tempo mesmo. Tanto que eu estranhei. Cheguei aqui no décimo dia de natuco, uma cor vegana, que para muitas pessoas ressecam o cabelo. No meu caso, eu não estou sentindo isso, gente. Porque eu estou usando muitas hidratações, muita nutrição, entendeu? Eu comprei um Scala. Comprei um Scala? Não, mas já tinha um Scala. Eu comprei várias ampolas e coloquei dentro de um Scala. Então, eu tenho um super creme. Eu comprei um creme de nutrição da Nutrioro. Eu comprei um de hidratação, entendeu? Eu vou deixar aqui também todos esses vídeos que eu estou citando aqui, tá? Vou deixar todos esses aqui embaixo. Para você maratonar, caso você queira, caso você não tenha visto. Aí você vai lá ver depois, porque o cabelo, ele precisa de muito mais do que uma hidratação. Ele precisa estar medindo nutrição, ele precisa de cuidados, né, gente? E aqui nesse canal você consegue ver todos esses tipos de hidratação, nutrição, cara, barata. Mentira, que cara eu não tenho muito aqui, não. Devo confessar. No máximo, aí foi o Nutrioro que eu comprei. Foi um pouquinho caro esse creme. Mas, no máximo, isso daí não passo disso, não. Então, eu vou tirar aqui agora essa touca, né, para a gente ver o resultado desse cabelo. E eu estou pensando em fazer uma coisa aqui agora para não ficar só nisso, né? Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Mas, primeiro, vamos ver o resultado desse cabelo. Vamos ver... E esse é o resultado. E aí, gente? O que vocês acharam? Eu achei que ele não ficou muito claro, mas ele está um pouco só avermelhado. Aqui está um pouquinho desbotado, está vendo? Aqui nessa ponta que eu percebi. Porque eu acho que foi na hora da coloração. E olha que eu penti o cabelo. E passo ele em todas as partes. Separo assim, ó. E eu mesmo que pinto, sabe? Eu acho que aqui eu não passei tanto. Eu acho que foi isso que aconteceu. Mas o cabelo não teve um desbotamento muito grande, sabe? Ele está com aquele fundo vermelho, sabe? Por isso que ele não teve esse desbotamento. Mas ele também não está muito claro, está vendo? Muita gente gosta desse tom comigo. E fala que combina comigo e tal. Eu nunca gostei de cabelo vermelho, né? Mas depois... Eu cheguei a gostar bem... Quando eu era bem novo. Eu pintava até de Acaju. Lá para os meus 18 anos, eu pintava o meu cabelo de Acaju. Me lembro na época. Era dessas tintas e colorações baratinhas mesmo. Que eu trago aqui no canal. Coriton, Maxiton. Por causa do preço, né? E do custo-benefício. Eu sempre pintava e gostava do resultado. Mas depois que o tempo foi passando, eu fui mudando o meu gosto. Eu comecei a gostar de louro. Mesmo sabendo que não ia combinar com o meu tom de pele, eu descobri que existem vários tons de louro, né gente? O louro começa a dar 6. 6.0. É um louro bem escuro. Aí vai para 7, vai para 8. Aí tem o 7.1, que é o louro acinzentado. Que aí eu falei, caraca, o louro acinzentado. Esse eu vou guardar no meu coração. Na verdade, na minha cabeça. Vou ficar por muito tempo com ele. Realmente, de fato, o louro acinzentado começou a ser minha cor favorita. Comecei a usar bastante a moto e me atrapalha. Não sei se vocês estão ouvindo. O chocolate, vim usar agora aqui no canal, tá gente? Eu não sou muito fã, mas... Entendeu? O chocolate eu gostei também. O tonalizante, eu acho que eu vou usar agora aqui. Vou fazer uma mecha aqui, bem aqui na frente, para ver como é que fica, tá? Um tonalizante aqui da Camaleão. Eu tenho ele azul, tá? Vou fazer uma mecha aqui, ó. Pra ver se eu gostar. Se eu gostar, eu vou pintar o meu cabelo todo de azul. Eu tô com esse aqui, gente. Saíra... Saíra azul, né? Que se fala. Máscara pigmentante, turquesa. Produto vegano. Então, esse aqui é um tonalizante da Camaleão Color. Eu paguei menos de 50 reais, gente. Porque eu comprei pelo aplicativo. Da Shopee. Então, eu vou fazer uma mecha no meu cabelo. E vou passar esse daqui. Vou deixar por 40 minutos. Agindo. Que é como diz a embalagem. Pra deixar 40 minutos. Aí depois eu lavo. E a gente volta pra ver o resultado. Como é que fica. Você lembra da pazinha? Quem assiste o canal. Viu que eu mostrei essa pazinha aqui. Que é a pazinha de luzes. Ó. Você usa ela assim. Não usa ela. Eu tô usando porque sou eu mesmo, né? Eu tô... Eu tô olhando pelo celular. Aí aqui eu tô conseguindo coloriar essa mecha. Descolorir essa mecha. Sem sujar os outros fios, entendeu? Aqui na raiz eu já passei. Agora eu só tô fazendo aqui, sabe? E depois eu vou embrulhar ela no papel alumínio. Eu já poderia ter posto o papel alumínio aqui. Em cima da pazinha. Mas como sou eu mesmo que tô fazendo. Eu não ia ter... Não ia conseguir. Eu mesmo fazendo em mim, entendeu? Aí como é que eu tô fazendo? Tô sujando a pazinha mesmo. O importante é descolorir essa mecha. Vou deixar agindo aqui. Por uns 40 ou 50 minutos. 40 minutos. Aí eu vou abrir o papel. Aí eu vou ver o que que vai dar. O que que vai dar. Gente. Se cair, né? Ai, não vai cair não, gente. Eu tô hidratando tanto esse cabelo. Eu tô acreditando nas hidratações e nutrições que eu tô fazendo. Ó, embrulhei aquela mecha aqui no papel alumínio. Porque o papel alumínio, ele é muito bom. Porque além de não deixar sujar os meus outros fios. Ele vai acelerar a descoloração, no caso, né? Ele vai acelerar a descoloração. Passei bem na raiz. Tá vendo? Suji aqui. Vou ter que limpar. Aí, vou deixar uns 40 minutos aí e volto pra ver. Eu vou abrindo. Porque eu acho que vai pegar mais na raiz. E menos nas pontas. Aí eu passo mais nas pontas de novo. Aí eu não passo na raiz da próxima vez. Entendeu? Olha, gente. Ficou assim, ó. Eu poderia passar mais pra ficar mais claro. Pra ficar mais branco. Mas eu tô usando um descolorante da Yamaha. Abre só 8 tons. E assim, normalmente, esse aqui é o tom 8, né? Então, eu acho que se eu for passar mais... Vai clarenhar mais? Vai clarenhar mais. Só que vai danificar mais o meu cabelo. Então, e como eu vou passar um azul, então não tem tanta necessidade. Assim, de abrir tanto o cabelo, né, gente? Aqui já vai dar. Acho... Eu acredito que aqui a gente consiga fazer o que eu quero fazer. Agora eu vou botar uma luva e vou passar a máscara aqui. Vou deixar uns tempinhos, 40 minutos, pra ver o que vai dar. Olha, gente, o resultado. Esse é o resultado. Olha o verde que ficou. Com o verde muito bonito, né? Eu não deixei 40 minutos, não. Eu tô querendo descansar. Ai, gente, eu tô ficando muito idoso já. Tô ficando velho já. Se eu deixasse mais, ia ficar mais escuro. E se eu clareasse mais, acho que ele ia ficar mais pro azul. Mas como ele ficou meio amarelado, amarelo com azul dá o quê? Verde. Aí ficou nesse verde. Então, a intenção de sair azul é ficar azul. Mas como eu deixei amarelo o meu cabelo, então... Aí deu nisso. Gostei porque ficou discreto e deu um charme no cabelo, tá vendo? Não ficou nada assim tão chamativo e deu um charme nessa caída aqui. Se você é daqueles que não gosta, assim, de um cabelo colorido, mas quer ter um cabelo colorido, essa é a opção de você puxar uma mecha, descolorir a mecha, colore a mecha com a tonalidade que você quiser, com a marca que você quiser. E, ó, você usa assim, seco. O meu cabelo tá seco. Se você quiser disfarçar pra um ambiente de trabalho, passando um gel, ninguém percebe que você tá com o cabelo colorido. Só quem te repara muito e aí vai conseguir ver. Mas, ó, bem discreto, uma cor bem bonita. Colocaria no cabelo todo? Colocaria. Gostei muito. Gostei mesmo. Vou tirar aqui algumas fotos e já pedi até um lanche pra mim, porque hoje eu não tô afim de fazer janta, não. É aquele dia que a gente não quer fazer janta e não quer fazer almoço. Hoje, gente, foi o dia que... Hoje foi o sábado, hoje eu tô gravando esse vídeo no sábado. Foi aquele sábado que eu fiquei deitado no sofá com a Elie e a Regina. Falei, vamos dormir, filha? Aí eu dormi, ele dormi umas três horas. Fiquei três horas dormindo, sabe? Eu podia usar essas três horas e gravar conteúdo, com certeza. Mas era cedo e cedo tá uma barulheira horrível aqui, entendeu? Aqui da vizinhança, que agora eles vieram se mudar, entendeu? Não sei como eles se comportam em questão de barulho, em questão de festa. Eu tenho os vizinhos aqui, mas ficam lá no fundo que ouve muito som alto. Ainda bem que não é colado pra minha casa. É lá no fundo do condomínio. Mas mesmo assim dá pra ouvir daqui da minha casa. Se esses aqui forem assim também, acabou o vídeo aqui de tarde, eu não vou conseguir fazer mesmo. Aí por isso que eu tô sempre gravando à noite. Aí já é uns 10 horas, 10 e pouco, quase 11 horas que eu tô gravando esse vídeo. Aí eu não queria deixar o meu cabelo muito tempo, muito tempo descolorindo. Eu poderia deixar ele muito tempo descolorindo, ficar... Isso requer tempo, gente. Descoloração requer tempo, coloração requer tempo. Se você tá com um tempo curto, aí as coisas vão ficar... Não digo que o meu cabelo ficou meia boca, porque eu gostei do resultado. Mas fica meia boca, gente. Se você não tiver aquele tempo pra fazer uma descoloração, você que tem cabelo longo, você que faz umas luzes bonitas, ou cabelo curto, você quer umas luzes assim, bem brancas, sabe? Você precisa de tempo, porque isso demora. Então não adianta correr em questão de descoloração, entendeu? Manequins. Agora que eu já dei o conteúdo pra vocês, se você não me conhece, que é o aqui de paraqueras, eu sou o Dudu Maniquim. Não pedi a suscrição no início, não pedi nada no início. Eu tô pedindo agora. Se gostou, deixa um like. Se inscreva no canal, caso não seja inscrito. Ative as notificações. Comente, compartilhe pra outras pessoas que, assim como você, como eu, gostam de coloração. Tá bom, Manequins? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!